A missa sempre foi, mas é ninguém que queria exigir Dava-me cá um mexaqueca e o padre tinha vontade de dormir E nasceu um belo dia, foi um puno e uma sacristia Oh meu Deus, oh meu Deus, ui, ui, ui Na sacristia, deixaram-me ligado Ninguém sabia onde se meter Estava tudo engolinhado, sem saber mais o que fazer E nasceu um belo dia, foi um puno e uma sacristia Oh meu Deus, oh meu Deus, ui, ui, ui Na sacristia Ora, dizem que a televisão gosta de ter razão Alguém te perguntou alguma coisa? Só gosto de ser honesta, gosto de dizer as verdades Coitadinha, este idioma tem filmado noutros anos Parece um dois baleias fora d'água Sabe o que é isso? Sabe? Não tem, gente Uh-oh